Quando você passa Para se parem com a caça Que o tempo inteiro a te admirar Eu pego e te não paro de pensar Seguir com seus fãs aonde quer que vá E me abraça, me beija Me chama de meu amor Abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Chance, meu bem Me dá cheio de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobra de beijos Me abraça, me beija Me chama de meu amor Abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Vou falar dançar Em plena multidão De amor Explode a paixão Desse meu coração Não vou deixar Vou me revelar Desse amor Não vou deixar Vou me revelar Desse amor Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, de um coração Um coração De um coração Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe Pois o nosso romance Minha vida é tão É sim, mano E desmanda Nesse coração Que só bate Pra te amar Daria algum dano Sem se precisa Você tem o aroma Das rosas Me envolvem Teu cheiro E assim faz em nada A imensa vontade De estar ao teu lado Em uma linha Brilha encantante Com um dos teus olhos Desse pedra rara Eu não vou negar Sem você Meu mundo para E quantas e quantas que tem Querem nunca vez encontrar Alguém que leva Essa série ao mar Quantas que tem Querem te encontrar Alguém igual a você Beleza rara Hoje eu sou Feliz e canto Só por causa De você Hoje eu sou Feliz, feliz E canto E só porque Amo amor Você Feliz, feliz Hoje eu sou Feliz E canto Me diga por quê Só por causa De você Feliz, feliz Feliz Canto Só porque Amo amor Passo qualquer Nega Pra te ver Na avenida Do chão Eu grudo no pé Do bandeira Fico de golpeira Pra te ver passar O teu olhar iluminador E o coração disparado Se teu olhar De repente Crescer Com o meu olhar Invergonhar Olá Eu sou teu fã O número um Eu sou fã Não tomo direito Não tomo no meio Só fico de te ver passar Você realiza O meu sonho É minha razão de sonhar Olá Eu sou teu fã O número um Eu sou fã Não tomo direito Não tomo no meio Só que vou de te ver passar Você realiza o meu sonho É minha razão de sonhar Eu mando um cartão de sonhar Eu mando um cartão de sonhar Você realiza o meu sonho Você realiza o meu sonho É minha razão de sonhar Você realiza o meu sonho Você realiza o meu sonho Nunca mais se arrepender Eu quero seu sorriso pra mim Quero dormir e acordar com você Sempre, 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 eu quero o seu olhar E você eu encontrei Não quero dissimular Um sentimento tão normal Quero ter você de mim Isso é tão natural Brincar Esquece o medo novo De falar de amor Porque não é igual Eu sei Você Nunca mais é reponder Eu quero os seus olhos Pra mim Quero dormir e acordar com você Sempre, sempre Quero o seu olhar só pra mim Quero viver e quero ter você Sempre ter você Verdadeira miragem do meu dia a dia Naufraguei nesse mar Me salvei no seu coração Uma estrela me guia Pra ter alegria Na hora desse amor Eu navego a estar deixando Vai vir Eu vou E licitar de amor Vim me dar calor Amanhecer a te amar Beija-me Como eu nunca fui beijado Por ninguém Toca-me com uma pedra preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor Total Diz que eu sou o seu menino Diz que sou o seu carnaval Beija-me como eu nunca fui beijado por ninguém Toca-me com uma pedra preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor Total Diz que eu sou o seu menino Diz que sou o seu carnaval Junta a sua vida com o meu amor Só quero estar contigo e ter você aqui Junta a sua vida com o meu amor Junta a sua vida com o meu amor Só quero estar contigo e ter você aqui Oi, 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 Como é que eu levo a vida? Eu levo a vida assim, então sim Eu só quero que o amor Eu só quero que eu sofri Um xodó pra mim Do teu jeito assim Que alegre o meu viver Eu disse que um xodó pra mim Do teu jeito assim Que alegre o meu viver Eu te pandei, eu te pandei Eu te pandei, eu te pandei Eu te pandei, eu te pandei Tenta, quero te namorar Eu quero me enamorar Eu fui embora, meu amor chorou 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 Eu vou voltar E vou nas asas de um passarinho Vou nos beijinhos, beija-flor Eu vou nas asas desse passarinho E vou nos beijinhos, beija-flor Tiqui-tiqui com meu coração Tiqui-tiqui com meu coração Tiqui-tiqui com meu coração Tinha laré, se me tira não te ar Não desce o crime do povo lutador E tem mar e se não tem-se com seu dor Eu quero me enamorar Eu quero me enamorar Aqui, ó Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Pra direita conversão, pra né E tê-lhe zaga, zaga e tê-lhe conversão Pra direita conversão Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra direita conversão Não vou ficar sozinho De lá eu vou, com meu amor Com meu amor, com meu amor, com meu amor Lá, 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 Sou seu menino, tá ali baixinho, no meu vidinho, no meu vidinho, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem Olhe cá pra mim, diga que ruim, faz um carinho, sou seu menino Tá ali baixinho, no meu vidinho, tá tudo bem Chegou, chegou e me levou como uma onda, pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer, aquele beijo na beira do mar não Sem o seu calor eu fico tonto, eu não consigo suportar a solidão Eu sou o jardim sem flor, voar sem amor, não tem graça não Então esquece que ficou pra trás, deixa o que passou pra lá e vem Vem correndo pra meus braços, falar de amor é fácil, de me enganar meu coração Liga pra mim, diga que vem, faz um carinho, sou seu menino Tá ali baixinho, no meu vidinho, tá... Bora cantar, bora cantar, baixinho pra eles, tá aqui Liga pra mim, faz um carinho, sou seu menino Tá ali baixinho, nesse meu vidinho, tá tudo bem Tá tudo bem, liga pra mim, diga que vem, faz um carinho, sou seu menino Tá ali baixinho, nesse meu vidinho, tá tudo bem, tá tudo muito bem Lá-lá-lá-lá-lá-lá Obrigado, amores!